Olá, minha amiga. Olá, meu amigo. Com você, o Juninho novamente, Terra Negra, aquele famoso salve, salve. Vamos lá. E agora, migrações Brasil. A ideia é a seguinte, a gente vai atravessar os cinco grandes fluxos históricos do nosso país, depois falaremos das tendências atuais migratórias no Brasil, para depois falarmos das migrações internacionais. Aí você vai compreender todo este contexto migratório, seja nacional ou global. Vamos começar com a migração número 1, mapinha do Brasil, acho que você reconheceu, né? Migração número 1, depois passaremos para a 2. A número 1 tem sua origem no Nordeste, portanto é do Nordeste para o Sudeste. Olha aí, a chegada na região Sudeste. Este fluxo migratório acontece até hoje, mas foi bastante significativo ao longo de três décadas. E quais são essas três décadas? Década de 1950, 60 e 70. Todo fluxo migratório, basicamente, nós temos um fator para a pessoa deixar a região e outro fator para que ela busque a região. Costumamos chamar isso de fator de repulsão, ou seja, o fator que levou à saída dessa pessoa, e fator de atração, né? O fator que levou à chegada dessa pessoa em alguma região, tá? Então vamos lá, década de 50, o que tem de importante? Na segunda metade da década de 50, nós temos o governo de Juscelino Kubitschek. Tá aqui, JK. E pensar em JK é pensar em um tipo de indústria, que é a chamada indústria de bens de consumo. No caso aqui, ó, bens de consumo duráveis com destaque para as indústrias automobilísticas. Portanto, você já tem que pensar, pô, se tem crescimento industrial, no caso, bens de consumo duráveis, se tem automobilísticas, teremos geração de emprego na atividade industrial. Além disso, entre as décadas de 60 e 70, 1968 e 1973, nós temos um período conhecido como milagre econômico. Portanto, um período de crescimento industrial também. Neste caso, contexto do governo militar. Portanto, coloquei aqui, olha, para facilitar a sua compreensão. Nós temos indústria, consequentemente, trabalho. Trabalho na atividade industrial, e se você tem trabalho na atividade industrial, você vai ter produção e vai ter comércio. Teremos também trabalho na atividade, obviamente, comercial. Agora, essa atividade industrial ficou concentrada, sobretudo, na região sudeste. Daqui a pouco, voltaremos a falar do sudeste. Mas, antes disso aqui, o que que levou à saída do nordeste? Aí tem uma questão muito interessante. Normalmente, quando falamos em sala de aula, nós trabalhamos em cursinhos aqui também, né? Quando falamos em sala de aula de nordeste, normalmente as pessoas associam o nordeste com uma região extremamente seca. É só falar nordeste na sala de aula que as pessoas pensam no chão rachado, pensam lá em uma carcaça de algum animal, né? Não é isso? Pensam em uma... vem aquela imagem sofrida na nossa cabeça, não é isso? Mas, aqui, tem que ter muito cuidado, porque o nordeste são vários. Nós temos a zona da mata nordestina, região das praias, por exemplo, com grande pluviosidade, sobretudo ali nos meses de junho, julho. Temos também o agreste, que é uma área com uma boa pluviosidade. Tem uma área mais sequinha do agreste, mas tem uma certa pluviosidade também. Temos o meio norte, que aí pega o Maranhão e chove demais. O que é seco é o sertão. E muita gente pensa assim, olha, se é seco, vai ter a saída de pessoas. Então, o fator de repulsão do nordeste, Juninho, é a seca. Alto lá. Mas, veja bem, a seca não determina a saída de ninguém, de lugar nenhum. Por exemplo, vamos pensar em algumas regiões secas. Primeiro, Califórnia. A Califórnia é muito seca. Você já ouviu falar que as pessoas deixam a Califórnia em função da seca? Vamos pensar em Israel. Boa parte do território israelense é deserto. O Terra Negra foi a Israel. Nós temos os vídeos aí no nosso canal do YouTube. Boa parte é deserto. Tem alguém querendo sair de Israel por motivo de seca? Outro exemplo, Dubai. Dubai é deserto. Mas dá para você ver o tanto de gente que está querendo sair de Dubai. Então, assim, olha, pare de associar um local seco com um local de repulsão. Se não é a seca o grande fator que determina a saída de pessoas da região nordestina, qual seria o fator ou quais seriam os fatores? Primeiro, Nordeste é uma região marcada historicamente pela concentração fundiária. Portanto, o problema não é a seca. O problema é a cerca. É o não acesso à terra. Além disso, a carência de investimentos, investimentos por parte do Estado. Ao longo dessas três décadas, os investimentos no Nordeste não eram significativos. Eles se tornaram maiores no contexto do final da década de 90 e início dos anos 2000. Tanto é que, em função do crescimento industrial ao longo dos anos 2000, a gente vai ver uma tendência atual, que é a migração de retorno para o Nordeste. E o Nordeste não ficou mais úmido? Ele só passou a receber investimentos, gerar emprego e atrair pessoas? Portanto, se você está tentado a escrever em alguma prova que o problema do Nordeste é a seca, coloque a seca como sendo fator secundário, uma vez que a seca não determina condições econômicas. A seca só piora uma situação que já é muito ruim. E qual que é a situação muito ruim? A de concentração fundiária, o não acesso à terra e também a de carência de investimentos. Se você tem carência de investimentos na região, sobretudo ao longo dessas três décadas, você não tem emprego, pare de culpar a seca. Lembrem-se, ou lembrem-se, perdão, lugares secos podem ser muito prósperos. Tá ok? Agora aqui, você já sabe, portanto, por que as pessoas deixaram o Nordeste. Agora, vieram para o Sudeste, a gente havia começado a falar, devido à concentração de investimentos ao longo dessas três décadas, né? Crescimento, ou melhor, investimentos na área industrial. Se você tem concentração de investimentos, tem geração de emprego. JK, neste contexto, década de 50, investia na região Sudeste. Nós temos a entrada de automobilísticas na região Sudeste. Na década de 70, na região metropolitana de BH, nós temos a chegada da Fiat. Geração de emprego nessa grande automobilística. Em São Paulo, são várias as automobilísticas também, que geraram empregos e ainda geram. Resultado, nós vamos ter um grande crescimento demográfico, já que o fluxo migratório do Nordeste para o Sudeste será gigantesco. Coloquei aqui, ó, pau de arara, isso aqui não está perdido, não. Este foi o principal meio de transporte utilizado ao longo dessas três décadas. Pau de arara, para quem não sabe, é um caminhão. Normalmente, a carroceria é aberta, né? Meio de transporte seriamente precário, as pessoas ficam ali na carroceria aberta. E, neste contexto, saiam do Nordeste, vinham para o Sudeste, nem asfalto direito existia em alguns trechos deste caminho, Nordeste e Sudeste. Portanto, a viagem demorava muito. Muitas crianças morriam ao longo desse trajeto, deste fluxo migratório, devido à precariedade deste meio de transporte. Tá bom? Então, esse pau de arara aí que eu te falei, isso aí pode aparecer como imagem em alguma prova, pedindo para você associar o êxodo rural à saída de pessoas do meio rural em direção ao meio urbano. Eis o grande êxodo rural também da história migratória do Brasil. Beleza? Aí tem isso aqui, olha. Muita gente veio para cá, crescimento demográfico, e lógico que tivemos também um grande crescimento urbano. Porém, este crescimento urbano foi sem controle. Muita gente chegou ao mesmo tempo, e muita gente chegando ao mesmo tempo. O Estado não consegue se organizar para receber essas pessoas. Portanto, vem um conceito. A macrocefalia urbana. Macro, grande. Cefalia vem de sem cérebro, sem controle. É o grande crescimento sem controle das cidades, que neste contexto aqui, aconteceu sobretudo na região sudeste, com destaque para as cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro. É óbvio que teremos um processo de favelização. E o termo favelização pode e deve ser utilizado na prova quando necessário. Mas lembrando, favela é um termo apropriado para a realidade nacional brasileira. Em outros países, as áreas periféricas pobres, sem infraestrutura adequada, recebe outro nome. Aqui no Brasil, chamamos de favela. Eis o primeiro fluxo migratório, só que tem só mais uma observaçãozinha. Está aqui, olha. Se você tem um grande fluxo migratório do nordeste para o sudeste, teremos um crescimento da PEA, população economicamente ativa, que é quem trabalha ou quem procura emprego. Já tivemos uma aula sobre. E é bom lembrar, a PEA não é definida pela idade, mas sim pela situação da pessoa, se ela trabalha ou procura emprego. Trabalho remunerado, na maioria das vezes, né? Então, está aqui, olha, crescimento da PEA no setor secundário e no terciário. Por quê? Secundário são as atividades ligadas à transformação, que acontecem comumente na indústria, e setor terciário comércio, a prestação de serviços. Ao longo dessas três décadas, 50, 60 e 70, teremos sim um crescimento dos setores secundário e terciário no Brasil, e na contramão teremos a redução do setor primário, uma vez que nós temos as pessoas deixando o meio rural do Nordeste para buscar o meio urbano do sudeste. É o êxodo rural, tá? Coloquei aqui, olha, terciário ligado à informalidade. A informalidade cresce bastante, ou seja, aquelas pessoas que trabalham sem pagar devidamente os seus impostos trabalhistas. E para finalizar este primeiro momento aqui dos fluxos migratórios, vamos abordar o fluxo 2, que é muito tranquilo. Então, migração também Nordeste para o Centro-Oeste, ao longo, sobretudo, das décadas de 50 e 60. Por quê? Construção de Brasília. A principal mão de obra associada à construção de Brasília é a mão de obra nordestina. Lembrando que Brasília foi a metassíntese do governo JK, a transferência da capital, que até então estava em uma posição litorânea para o interior do Brasil. Nós temos alguns motivos aí, ou algumas especulações para a construção de Brasília, como, por exemplo, a questão militar. Tirar a nossa capital do litoral, colocar no centro por uma questão de proteção. Temos também aquela ideia de interiorização. Levar o Brasil, que até então estava muito voltado para o litoral, para dentro do Brasil. Então, aí existem algumas especulações. E outra coisa, a posição central da capital favorece a interligação de todas as regiões. Até então, o norte estava muito isolado. Construção de Brasília. Coloquei aqui uma frase interessante. Processo de exclusão. Por quê? Porque após a inauguração da nossa capital, em abril de 1960, aquela mão de obra nordestina ligada à construção civil. Esses trabalhadores foram chamados de candangos. Os candangos, após a inauguração de Brasília, não permaneceram no plano piloto. Deixaram o plano piloto e foram para a periferia do plano piloto. Essa periferia, mais tarde, começou a ser chamada de cidade. Cidade satélite. Cidade, por quê? Naquele contexto, década de 60, após a construção de Brasília, para você sair de Brasília e chegar até a periferia do plano piloto, percorria-se uma distância marcada por uma área verde. A sensação que as pessoas tinham era de mudança de cidade. Daí o termo cidade. Satélite, por que estão no? Em torno de Brasília, como um satélite, por exemplo, em torno da Terra. Mas, destaca-se que não são cidades. Como eu te falei, é a periferia de Brasília que é chamada popularmente de cidade satélite. Processo de exclusão, porque a maioria dessas cidades são cidades bem precárias, receberam uma fatia da população que, no sentido literal da palavra, foi marginalizada, foi colocada à margem. Lembrando que o custo de vida em Brasília é muito alto, daí a ida dessas pessoas para a periferia do plano piloto. É isso aí. Daqui a pouco tem mais Fluxos Migratórios. Um abraço.